Vocês são muito chatos, quando eu mostro lobo porque não mostrou Dona Nina, quando eu mostro Dona Nina porque não mostrou Chivinha, quando eu não mostro Polaqueira porque não mostrou Livio Brasco, quando eu mostrou Lá Luda porque não mostrou Polaqueiro, então Dona Nina, a Dona Nina tá na vibe dela, ela quer ficar na casa dela lá, a Dona Nina tá que nem a feta aí, tá quase na aposentadoria, aqui ó, tem Polaqueiro, tem Polquinha, tem Lá Luda, lá tem, lá no fim, lá tem Filipão com catupino, catupiri, a galera aqui ó, não dá pra mostrar todo mundo ao mesmo tempo, é difícil, os bichos tem as suas personalidades, e a Dona Nina tá calor aqui, ela foi descansar na casa dela lá, Freduxo Higgin, Chivinha, Chivinha não, Chivinha tem, é jovem Chivinha, Chavarnet, Chavarnet que é farra, olha lá, Filipão com catupiri, Filipão com catupiri Fale, Fale, aí ó, Fale, ninguém liga pra Fale, a Fale é a que menos faz sucesso no canal, é Filipão catupiri, é a excluída, fazem bullying com a Filipão, Filipão, nunca ninguém pergunta de Filipão catupiri Fale, olha lá, Dona Nina, Dona Nina, Dona Nina, muito calor né Dona Nina, muito calor, muito calor, ó Freduxo aí ó, Freduxo, raigando, destruindo meus podocarpos, é um Freduxo, eu não posso fazer muita algazarra aqui, senão pode rolar uns fights, por ciúmes, Até aí galera, ó, acho que mostrei todo mundo né, ó Lobo, dedo, 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 epulequeira, epulequeira A polquinha, ó, a polquinha fica cabreira, quando solta todo mundo aí, olha lá Ela tem medo, que gere um montinho canino aqui, uma confusão Mas, temos atualizações, atualizações sabiazísticas Vamos lá dar uma conferida Se Houveram modificações, se a sabia voltou Se tem mais ovo Se os cães comeram os ovos, se os lagartos comeram os ovos O que será que aconteceu, pessoal? Vamos bem na surdina aqui, bem no low profile Para não assustar a nossa amiga ali, né, se ela estiver ali Mas eu acho que, como ela não terminou de botar Ela não entrou em choco ainda Ela só vem de noite aí, pra botar, depois ela fica o dia inteiro fora E quando ela terminar de botar, daí ela senta pra chocar Não Viu? Ela tá lá Tava ali Sai daqui, bloqueira Vamos ver Olha lá, pessoal Aí, ó Dois ovos Vamos embora rápido daqui Pra não interferir no sistema aí, né Mas ela vai ter que se acostumar com o movimento aqui É bom que a gente chegue perto, sai Passarinho assim Se você não acostuma com o movimento, ela abandona o ninho Ela tem que saber que ela escolheu um local não muito apropriado Sujeito a movimentações caninas, né E ela tem que se acostumar, que ela vai sair e voltar, sair e voltar Ai, camerazinha, dá um foco aí, tranqueira Então é isso, pessoal Temos dois ovos Dois ovos azuis Dois ovos azuis de sabiá Dona nininha Por favor Sejam compreensivos Não dá pra mostrar todo mundo Olha aí, ó Vocês querem Pra quem é chato aí Vou filmar o polaqueiro Desovando Os seus Coprólitos Aqui, ó Quem tá com saudade Aí pra quem tá com saudade Feli 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 Ninguém liga pra Feli, né Ninguém gosta da Feli Ninguém pergunta da Feli Livio Bracho tá morando com a minha mãe Livio Bracho não vem pra cá Se eu vier pra cá, quebra pau Dá briga, pessoal Sejam compreensivos Por favor Por favor E tem o Lemos O Lemos tá lá na casinha dele Lá Que a Chuchu Se eu soltar Ele quer arrumar briga com o Polaco Quer arrumar briga com o Fredux Vocês querem ver briga? Não, né Então, por favor Vamos Vamos seguir aqui A rotina da Chuchu Ninônica Valeu, pessoal Quem puder Nos ajude Através do Pix Ninônico Estamos passando aí Perrengues de fim de ano É Dívidas Cações O Escambau A4 O AdSense aí do Google Pagou a micharia pra gente Foi o Pix Ninônico Que providenciou Tudo isso aqui Que vocês estão vendo A Chakra Ninônica O tratamento do Lobo Enfim Se não fosse a força de vocês Se dependesse só desse AdSense do Google Essa Quirera aí A gente tava pisando na lama aqui E o Lobo tava no SUS Tava na fila do SUS, né Lobo? Mas o SUS é bom Em alguns sentidos Não vamos zoar, não Beleza, pessoal? Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau